Quantas pontas por mês? 7.500 7.500? Essa daí chega até 7.500 Mas ela está travada ainda, né? Está travada. Mas os parâmetros aqui no relógio é até 6.500, tá? Mas ela chega até 7.500 Dependendo do... Se você colocar o tacógrafo pra medir, ela chega a 7.500 Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui atrás, ó. Vamos lá. Essa daí é a bitola média. Ronaldinho, ó. Gry, aumenta a velocidade, Gry. Sabe, ó. Vamos lá. Bota no máximo. 6.500 6.500? Bota. Espera aí, então. Espera aí, campeão. Está pendendo, hein? Está aumentando a velocidade. Está pendendo. Agora segura, hein? Eu acho melhor. Essa máquina aí, ela é mais reforçada, tá? Do que as outras com o modelo de 6.500. Não é? Sim. É linha X1. É três fios, quatro fios e interlock. Hummm. Ó. Queria ver o ponto alto. É... Como posso aumentar a pontada dele? As pontadas? Oi? As pontadas longas. Ah, montou. Longas e pertence. Aqui, ó. O quê? Aumenta pra ele aí. O mesmo? Ah, mas... É igual. Ainda assim dá pra ver. É igual as outras aí. Aí a mecânica... Mas... Não tem... Travou o dedinho, você... É... Travou o dedinho, você... Não, não vira não, senão vai desenfiar ali. Sim, sim. Porque... Pode girar. Não tem os números aqui? Não, não tem. Essa não tem. Não. A outras, na nova também não tem. E como posso saber, então, em que número tem? Na prática? Na prática só? Na prática. Aumenta por quinta? Entendi. Tá. Aumenta por quinta. Espera. Se não me equivoco... Pra cá, aumenta. Pra lá, diminui. Uhum. Está, alto. Eu, ele sabe, já. Aumenta, né? Uhum. E ela é macia, tá vendo? Não tem barulho. Uhum. 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 Não, não tem corte da linha. Só este motor sem turno. Direto da... Não. Pode pisar fora, tá? Não tem problema. Ah, tem óleo. Bota dois panos. Dois tecidos. Melhor. É. Se não consegue costurar um, tem que... regular. Ah, você vai usar só o verloque. Tem que ter em barra mesmo. Tem que fazer barra mesmo. Tem que fazer barra. Ah, entendi. Você tira uma... Tira a agulha da... Pode ir na torcida. Tira o ponto corrente, só faz o verloque. Uhum. Claro. Você tem que fazer barra segurar… Não tem que fazer barra. Não tem, mas... Tem que ser barra segurar. Ah, sim. É isso. Tem que fazer barra segurar… Uhum.- Se não tem que fazer barra ó. Tem que ver o batedor, o relógio do batedor também. É, porque tá uma folha só. Tem que conseguir fazer uma folha só. Tem que regular a... Tem que regular. Mas tá bom. Mas ela é bem rápida. E também quando, dependendo do tecido, você tem que regular a diferencial, puxada, né? Pra poder... Ver se a agulha não tá grossa. Isso. Esse tecido é bem fino, né? A gente já tava certinho, né? Vamos tirando. É, vamos te mover. A gente vai fazer um pouco mais rápido. A cabeça passa. Nossa, é rápido ali mais. Sim. Só não está conseguindo passar em uma. Aí a gente está conseguindo. É interlocuio? Sim, interesse. Ah, eu pensei que era outra. Não, por isso a gente tem que sentar ali do lado. Vai lá, Daniel. Vai até o máximo. Olha como ela é rápida. A gente está sem a bancada, aí fica mais... Não é você, né? Não precisa não, Daniel. É só colocar aí lá. Vamos lá, Daniel. Vai precisar? Pode. Tá vendo? Isso aí. Já. É. É X1. É igual ao BMW. É X1. É o modelo. É o modelo. É o modelo. Esse é o modelo. 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 Como está, está? Mas se você quiser regular algum tipo de máquina assim, regula nesse tipo de tecido. Mas se ele consegue fazer isso aí, então os demais com certeza... Essa máquina aí é para tecidos médios e leves, né? Sim, tem que conseguir fazer isso aí. Só que aqui está tendo esse pequeno problema, né? Beleza? Beleza.